Aí ó, eu não sou Papai Noel, mas vou te trazer um baita presente de Natal. Toma! Fala galera, saiu o edital do Banco do Brasil. Isso mesmo, pode ser até surpresa pra você. Mas pra nós do Alphacom, não é nenhuma surpresa. A gente já esperava esse novo concurso. As vagas são para o cargo de escriturário, em nível médio. E a equipe Alphacom, mais uma vez, tem tudo o que você precisa pra sair na frente dos seus concorrentes e começar os seus estudos agora mesmo. No nosso canal do YouTube, você confere a análise completa desse edital comigo mesmo, eu, professor Lustosa. Além disso, o nosso site tem um curso totalmente gratuito pra você já começar a estudar e não perder tempo. www.alfaconcurso.com.br Junte-se com quem mais aprova no Brasil. Junte-se ao Alphacom.